Eu vou elevando a bacia, eu vou elevando, mantenho o olhar à frente, eu vou abrir a minha virilha lá em cima, e para retornar, eu retorno deprimindo o peito primeiro, pensa no externo, descendo, vai atitulando, libera o quadril e sempre. Você desce um pouquinho, mantém o corpo dele apoiado na parede, você vai fazendo o mesmo movimento que a gente fez na cadeira, o pubis vem na direção, eu vou articulando, eu vou mobilizando, vai saindo cada vértebra, mantenha o controle do joelho, sobe, mantenha o olhar à frente, e desce começando o movimento por aqui, peito, articula, volta, apoia, e aí retorna, empurra e sobe, ok? A partir daí, você pede para ele começar o movimento justamente pela coxa fibral, ativando os rotadores, ativando o glúteo, empurra a caixa para baixo, ativa o seu abdômen, ativa o seu powerhouse, e aí, é por aqui que o movimento começa, e o sacro, ele tem que ir em oposição à cabeça, ok? Aí, ele vai se verticalizar completamente abrindo esse espaço anterior da bacia, ó.